De repente você revelou Minha cor de rosa Você pensa que tudo passou Mas você não passa Você me abraça E eu sou carinhosa Não vai ser fácil me deixar Estou fora de mim E aí com você por dentro Vou ao centro do que não se vê Mas se lê no vento Nesse momento Eu sou luminosa Você não vai Me esquecer agora Não pense mais Foi a minha intuição Nunca se desvenda Coração assim Olhe pra mim Sobram cinco palavras Um desejo só Não basta De repente você revelou Minha cor de rosa Você pensa que tudo passou Mas você não passa Você me abraça E eu sou carinhosa Não vai ser fácil Não vai ser fácil me deixar Estou fora de mim Estou fora de mim Por aí Com você por dentro Vou ao centro do que não se vê Mas se lê no vento Nesse momento Eu sou venenosa Eu sou venenosa Você não vai Me esquecer agora Não pense mais Foi a minha intuição Nunca se desvenda Coração assim Olhe pra mim Sobram cinco palavras Um desejo só Não basta Olhe pra mim Sobram cinco palavras Um desejo só Não basta Olhe pra mim Sobram cinco palavras Um desejo só Não basta Um desejo só Um desejo só Um desejo só Um desejo só